Oi gente, bom dia! Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje é quarta-feira, agora já são 10h29 da manhã e eu vou começar a gravar um vídeo pra vocês compartilhar um pouquinho das coisas que estão acontecendo por aqui, tá certo? Então sejam muito bem-vindas! Se você é novo ou nova por aqui, já aproveita pra se inscrever e fazer parte do canal e da nossa família e você que já é uma inscrita linda, já aproveita pra chegar, olha, deixando seu like aqui. Agora parece que também tem um lance nos comentários que você pode hypar o vídeo, sabe gente? Mostrar o quanto você gosta dos nossos vídeos, é bem legal. Eu faço isso em alguns canais que eu assisto e você vai ganhando pontuação pra ter destaque nos comentários. Muito legal isso do YouTube, eu gostei, não sei se você já percebeu, mas fica bem nos comentários. Eu não sei se você assiste do celular ou da TV. Eu gosto de assistir na TV também os vídeos dos canais que eu gosto, sabe gente? Mas às vezes eu entro lá no celular só pra dar o like, né? Porque, poxa, é uma forma da gente agradecer, avaliar o conteúdo também. E aí eu percebi essa questão lá. Então você que assiste pela TV, dá uma olhadinha no celular e aí você consegue fazer isso também. E deixa seu comentário pra mim. Que, aliás, é o seu comentário que me motiva, gente, a gravar vídeos aqui praticamente todos os dias. Eu fiquei dois dias sem gravar, fiquei dodóizinha, passando mal. Quem me segue no Instagram acompanhou esse processo, fiquei realmente assim, bem ruinzinha, gente. E eu descobri que era a água que eu tava tomando, a água mineral. Eu pensei nisso e aí o Beto também já tinha avaliado essa situação, foi só uma confirmação. A gente comentou um com o outro, aí ele falou, e eu tava pensando nisso? Aí a gente foi no mercado, comprei água, comprei água de coco e melhorei de ontem pra hoje. Ontem também tomei o chá de boldo, sabe? Boldo pra mim é uma coisa assim, abençoada. Porque você toma chá de boldo, você melhora de absolutamente tudo, né? O bichinho, gente, não é bom, é ruim chá de boldo. Mas, nossa, como isso faz bem pra gente. Tem uma outra, espinheira santa também. Quando eu sentia dor no estômago, nossa, espinheira santa, sim, era batata pra mim. E o boldo também. Aí melhorei. Hoje já amanheci sem tontura, sem enjoo, sem dor de cabeça, eu tava com tudo isso. Fui pra academia dois dias atrás, só consegui fazer quatro aparelhos de sete, sabe? Parei o treino assim na metade, porque eu tava sentindo tonta. Falei com o Beto, Beto, não vou aguentar mais, vou pra casa. Eu tava treinando comigo, tô sentindo tonta, passando mal. Aí vem pra casa, aí pronto, aí começou suando, sabe? Comecei a suar num frio danado, eu tô suando. Aí o pessoal da academia conversando comigo já tava até com vergonha, porque eu tava suando tanto assim. E todo mundo, sabe, gente, com um casaco. Eu falei, tem algo errado que não tá certo. Aí eu vim pra casa, comecei a passar mal. Mas fiquei ruinzinha, sabe? Deu até ser um pouquinho de febre. Febril, estado febril. Não foi febre, não. Mas graças a Deus, hoje eu tô melhor. E é tão bom a gente melhorar, né? A gente fica disposta, assim, pra cuidar da casa. Porque eu fiquei esses dois dias sem fazer quase nada. Então hoje eu tenho algumas coisas pra fazer aqui na casa. Cuidei de mim também. Porque ontem nem o rosto, assim, eu fiz a skin care. Nem cuidei do meu rosto. Fiquei daquele jeito, com cara de doente, assim. Aí você se olha, fica até assustada, né? A gente tava assustada quando tava batida. Aí eu já tô melhor. Graças a Deus. Então eu vou levar vocês aqui em algumas situações. Vou compartilhar um pouco do nosso dia. Vamos ver o que acontece. A gente tá na expectativa de várias coisas. esperando se concretizar pra dividir com vocês. Tá certo, gente? Então bora sim, bora aí comigo pra mais um vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente. Vou começar. Acho que eu vou lavar uma cama de cada vez. Apesar que não. Apesar que eu gosto de botar o que é só branco separado. Eu vou tentar colocar primeiro. Acho que eu vou usar primeiro os lençóis. Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Gente, quando a gente tem máquina de lavar e de secar, a gente pega o hábito de tirar, lavar e voltar ele mesmo pra cama, sabe? É incrível. O lençol, eu quero voltar o mesmo. Agora já o cobre-leito, eu acho que eu vou trocar, vou colocar um outro aí, sabe? Mesmo ele sendo dupla face, eu já lavei e mudei de face, mas eu quero dar uma substituída aqui. O Beto saiu hoje comprar isso aqui, ó, pra gente colocar as prateleiras da cozinha. E aí, vamos dar tempo da gente colocar hoje. A gente tem alguns compromissos hoje pro dia. Oxi, quanto... Ah, gente, deixa eu contar pra vocês. Outro dia tinha uma pessoa aqui em casa me ajudando. E ela veio falar, eita, uma isqueira, mas morreu de rir. Ela falou que nunca tinha escutado essa expressão. E aí, exatamente assim, né? A gente escuta algumas expressões aqui do pessoal, e a gente acha tão legal, tão diferente. E quando eles escutam as nossas também, é exatamente igual. Ó, vou botar pra centrifugar bem. 20 minutinhos, gente, pra lavar. Apesar que aqui tem um pouquinho de roupa branca, mas dá conta. Essa máquina aqui, ela lava muito bem. Pronto, gente. Eu vou fazer uma organização geral aí agora. No guarda-roupa das crianças também. Outra coisa que eu posso tirar aqui pra lavar, caso eu queira, é a capa desse colchão aqui, gente. Porque esse colchão aqui, ele tem uma capa removível. Aliás, eu falei pra vocês que eu ia trazer um conteúdo mais específico desse colchão, né? Mais informações. Quando eu divulguei pra vocês aqui no YouTube sobre ele, e lá no Instagram também. Nossa, porque eu recebi de comentários positivos, dizendo que eu não ia me arrepender. Que não ia ter devolução do colchão, porque realmente esse colchão é surpreendente. Vale cada centavo. Eu recebi comentários como esse, tá certo? E de fato, gente, vale cada centavo. E pra quem não sabe, esse colchão aqui, gente, é o colchão original da Ema. E uma característica bem importante, assim, pra gente na hora de dormir, é que ele tem o bloqueio de movimento. Ou seja, se for um colchão de casal, por exemplo, onde uma pessoa acorda de madrugada, essa pessoa pode levantar e voltar, deitar, você não vai sentir esse movimento no seu colchão. Muito legal. Ele tem essa capa, né, que permite você tirar, então lavar, fazer a higienização do seu colchão. Tem aí 100 noites de garantia, você pode dormir 100 noites no seu colchão. E se você não gostar, você pode devolver pra Ema, e eles devolvem o seu dinheiro. Você não paga frete, gente, nem pra comprar, nem pra entrega de compra, e nem pra devolver, caso você queira, né? Aí a gente já consegue avaliar que não tem muita chance de devolver, né? A marca sabe que produto é bom. E a gente tem 10 anos de garantia, então é um colchão que vale realmente a pena um investimento. Gente, colchão é um investimento, vocês sabem, né? Eu tenho colchão da Ema, eu tenho travesseiro da Ema, porque a Ema não é só colchão, não. Você encontra pilotope, travesseiro. Eles estão na última semana, gente, vai até o dia 5 de agosto, a Black Weeks. Que lá no site da Ema, você vai encontrar descontos de até 60%. Então, corre aproveitar, né? Eu vou deixar aqui pra vocês no box de informação desse vídeo, o link certinho, o cupom, os descontos, pra que vocês acessem o site e consigam adquirir o de vocês também. Aproveitar a Black Weeks, né? A última oportunidade são descontos, gente, mais relevantes até do que a Black Friday, sabe? Então, vale a pena você aproveitar a oportunidade, já aproveitar, fazer a troca do seu colchão, travesseiro, um pilotope também faz muita diferença. E é o que eu falei pra vocês, né, gente? Nada compensa, nada substitui uma noite de sono confortável. Você acorda no outro dia mais animada pra trabalhar, pra cuidar da sua casa, da sua família. Isso aqui realmente é um investimento que compensa. Hoje eu vou ter que fazer doação de roupa das crianças. O Miguelzinho, gente, deu essa esticada, vocês viram, né? Então, ele apareceu com as bermudinhas, que antes era uma bermuda, tipo um shortinho assim. E aí eu falei, filha, a gente vai tirar algumas coisas, porque senão a gente vê, assim, todas as comédias preenchidas. A gente acha o que? Ah, não tá precisando de nada. E aí na hora que vai se arrumar, nada serve. Aí eu vou dar uma organizada. A Manu também, ela foi caminhar agora com a Charlotte, o Beto foi com ela. A Manu também falou, mãe, eu quero dar uma organizada no meu guarda-roupa. Você me ajuda? Ela faz, gente, só que ela gosta, porque eu vou dando as dicas pra ela, né? E aí ela vê que a organização faz diferença, e ela já pede por essa organização. Então eu vou fazer a do Miguel, vou fazer aqui a doação, separar algumas coisas, outra coisa. Isso aqui, camisas personalizadas, assim, não quer mais usar. Falei pra vocês, né? Hoje eu peguei essa pra botar, ele falou assim, não, mãe, essa não, essa não. Então eu vou tirar, não vale a pena a gente ficar aqui, tem outra criança precisando. Então já vou selecionar aqui pra ele, né? Vou ver se essa daqui, acho que essa daqui ele ainda usa. Eu vou tirar algumas, depois eu peço pra ele dar uma revisada. E ver se tem mais alguma coisa que precise tirar. Ó, esse short aqui, novinho, gente, acho que quase não usou, ó. Da C&A tem dois, tem um preto, o preto ele usou mais. Agora o marrom, o mesmo tamanho, tamanho oito anos. Já não dá mais, é oito ou seis, tá? Seis anos, não dá mais. Aí eu vou tirar os dois. E vamos lá, vamos ver o que mais aqui. E vamos lá, vamos lá. 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 Pronto, gente. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer doação. Enquanto isso, o Miguel tá experimentando ali o que ele, o que dá, o que não dá, o que ele quer, o que ele não quer de tudo que eu separei. Isso aí deu? Já separou tudo? Vou só chupar a laranja aqui, ó, que eles compraram laranja. Essa é doce, né? Ontem que a gente chupou pra vazeda, essa é bem docinha. Aí a gente já pega aqui na organização dessa outra parte aqui e a gente vai mostrando pra vocês. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Rúcula, alface, tomate Aqui tem um purezinho Arroz, franguinho e feijão Ainda tem uma abóbora aqui, ó, que sobrou de ontem Aí a gente esquentou Você vai comer? Hum, parabéns Todo mundo aqui almoçando E aí depois eu faço a cama lá A comida ficou pronta, gente Rápido assim, então a gente já para pra fazer refeição E depois a gente volta pra organização, né Olha que prato bonito, colorido Adivinha quem fez? Eu Vamos almoçar E aí depois a gente volta 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 Olha Era a diferença desse quarto, né Se a gente comparar aí o antes Que tava aquela bagunça da manhã aqui Com o agora A gente vê uma diferença assim, gente Que traz satisfação, né É tão bom a gente encontrar a nossa casinha assim Deixar a nossa casinha assim Porque é a gente que precisa organizar todos os dias E eu fiz algumas mudanças Vocês viram, né Trouxe pra cá Esse baú Aí eu coloquei ali no meio Porque as crianças vêm com garrafinha à noite Pra beber água Às vezes um chá E tava muito ruim sem nada ali Aí enquanto eu não compro A mesinha que eu quero colocar ali Combinando com a de cá Eu vou usar aquele baú ali Achei que ficou bom, gente Qual que é a opinião de vocês, hein? É bom que tiro um pouco dos baús lá do meu quarto Aí eu fiz a cama bem básica Do jeito que eles queriam Branquinha Aí pro Miguel veio cinza Vocês tão vendo, ó E a Manu, esse cobre-leito Eu achei que ele era mais nude É mais beijinho Mas combina com a almofada ali também Aí ficou bem combinadinho Do jeitinho que eu queria aqui Eles também Aí agora eu vou colocar esse cheirinho aqui Gente, tá doce de aromas Nossa, é muito gostoso isso aqui É lemon grey, gente É a fragrância nova Vocês precisam experimentar É muito, muito, muito boa mesmo E a gente colocou um tapetinho Vou colocar aqui um pouquinho também no banheiro, ó Que já tá, gente Uma bênção de limpinho também, ó Coisa boa Aí vou fechar a porta Com esse cheirinho agora Vou deixar a janela ali arejando mais A gente ainda tem aqui o quarto floresta É uma fase E vai passar Se eu acender a luz aqui, ó Tá vendo? Por enquanto a gente deixa E tá tudo certo Aí vou deixar a janela bem aberta Pra arejar aqui esse quartinho Ó, tudo arrumadinho Vou só tirar Esse negócio aqui E vou pegar essa caixa de brinquedo E afastar um pouquinho o guarda-roupa E tentar colocar ela ali Porque eu tirei todos aqueles casacos Que ficavam aqui Deixei bem arrumadinho assim Sabe, gente? E aí aos pouquinhos Tudo vai tomando forma Tudo vai tomando do jeito E vai ficando do jeitinho Que a gente gosta Ali é um... Eu vou pedir o Beto Pra fazer a ligação Deixar já ele ligado na tomada Porque eu gosto de ligar aquilo Para as crianças É um umidificador, né? Ajuda com essa umidade Aqui não tem mofo nenhum Graças a Deus No quarto deles Ajuda a tirar a umidade Enfim Com as doenças respiratórias Esse produtinho Que é maravilhoso, gente Eu vou inclusive Deixar o link dele, né? Pra vocês E o da Doce de Aromas Também no comentário Aqui no box do vídeo Tá bom? It's 3 a.m You got me waiting for your love I'm at the corner of the club It's pouring down but I won't No, I won't budge I call your bluff You think you're tough, yeah So go ahead, come and put me off Bring all your friends so they can watch You're drunk dialing up my phone So here I am At 3 a.m You got me looking crazy, baby These wicked little games you play, yeah So step up to the plate, don't wait It's 3 a.m So here I am, oh You're crazy, crazy You're bullseye out of your mind You're crazy, crazy In every way I can find You're crazy, crazy The more I think of, should I? I might be crazy too Crazy for one and you, no I'm just about done I guess we'll talk when morning comes Just chill and keep it before lunch, yeah Hey, that's a cue for entry I know those eyes, let's hide surprise, yeah You got me looking crazy, baby You got me looking crazy, baby These wicked little games you play, yeah So step up to the plate, don't wait It's 3 a.m So here I am, oh You're crazy, crazy You're bullseye out of your mind You're crazy, crazy In every way I can find You're crazy, crazy The more I think of, should I? I might be crazy too Crazy for one and you, no It's 9 a.m Last night we fucked down at the club But yet you're here in my arms They're calling us crazy I know that it's crazy Not logical Against all odds I call it love I call it love You got me looking crazy, baby These wicked little games you play, yeah So step up to the plate, don't wait It's 3 a.m So here I am, oh You're crazy, crazy You're bullseye out of your mind You're crazy, crazy In every way I can find You're crazy, crazy The more I think of, should I? I might be crazy too Crazy for one and you, no Gente, minha roupa, ó Já terminou de secar Vou limpar o filtro E agora coloca a roupa das crianças Tá finalizando Falta 19 minutos E eu tô aqui fazendo delícias Acabei de fazer esse overnight hut, né, gente? Que é maravilhoso Nada mais do que uma aveia com iogurte Leite vegetal ou leite de vaca Você escolhe Frutas, melzinho Na hora de comer você pode colocar uma castanha Alguma coisa aqui por cima Até uma granola Fica lindo Eu adorei como é que fica aqui nesse pote, ó Hermético Nossa, fica bem bonito Vou levar na geladeira agora Gelar Esse aqui desceu Esse aqui o leite tem que descer um pouco mais ali Pra... Porque o iogurte tava mais grosso Mas daqui a pouco ele desce, ó Já tá descendo, tá vendo? Pra molhar a aveia Mas esse aqui tá maravilhoso Esse dá pra comer hoje Aquele ali até amanhã, ó Já tá descendo Aí vai umedecer toda a aveia E vai ficar bem gostoso E aí dá pra comer amanhã de café da manhã E esse aqui a gente vai comer hoje Eu fiz um pro Beto E um pra mim E esses três aqui pra gente guardar Bem gostoso esse aqui Agora a gente vai fazer um bolo Pra tomar café também E aí